Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um review, você está no Point Teológico, no meu, no seu, no nosso Point, e para você que não me conhece, eu sou o Pastor Onda São Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, e estamos aí para mais um review desta obra sensacional de E.T. Rilson, a Filosofia na Idade Média, uma obra com 943 páginas, pessoal, olha, alto nível, olha o calhamaço aí, show de bola, vamos mostrar para você aqui o somário, fique comigo até o final do vídeo, vamos mostrar ali um trecho da obra para você perceber como é que o nosso E.T. Rilson escreve, tá certo? Mas antes disso, eu peço que você, desde já, deixe o seu like aí, não esquece não, dê seu like, faça algum comentário aí para ajudar a engajar o canal, diga bom dia, boa tarde, diga paz, diga alguma coisa aí, claro, alguma coisa, né, edificante, decente, bacana, educada para ajudar a engajar o canal, compartilhe também este vídeo, né, nos seus grupinhos, mesmos aí de Telegram, WhatsApp, no Twitter, Facebook, é, rapaz, o Instagram, todas essas redes sociais aí, compartilha, manda aí para quem ainda não conhece o canal, ative o sininho da notificação para você ficar atento, ligado, recebendo aí, né, nossas lives, as nossas aulas, dê uma olhadinha, você que está chegando, principalmente você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, dê uma olhadinha aí na nossa playlist, temos muitas séries de vídeos, né, teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, visão panorâmica do Novo Testamento, prolegômenos, olha, muita coisa, além das nossas mensagens pregadas na nossa igreja, tá certo? E, o que que eu peço a você mais? Compartilhe esse vídeo, tá certo? Compartilhe esse vídeo e se você deseja também fazer teologia, nós temos uma parceria na descrição do nosso canal, tem ali curso de básico, médio, bacharel em teologia, mestrado, doutorado, tudo EAD, com certificado, né, com história, tudo bonitinho, com mando figurino, uma parceria com a Faculdade Teológica Internacional das Assembléias de Deus, dá uma olhadinha no Instagram deles, dá uma olhadinha no site deles, um curso muito bacana, a gente está há mais de 10 anos no mercado, estamos aí com essa parceria, se você adquirir estes cursos conosco, o que que eu vou dizer para você? Você vai ajudar o nosso canal, através do nosso link, tá certo? Muito bem, vamos para, dá uma olhadinha aqui, está escrito aqui atrás, aqui, ó, a palavra do nosso E.T. Gilson, nada mais legítimo do ponto de vista da história geral, da filosofia, do que indagar sobre o que aconteceu com os problemas filosóficos colocados pelos gregos durante os primeiros 14 séculos da era cristã, por isso, se quisermos estudar e compreender filosofia dessa época, temos de procurar onde ela se encontra, isto é, nos escritos dos homens que se declaravam abertamente teólogos ou que aspiravam a isso, a história da filosofia na Idade Média é uma abstração feita a partir dessa realidade, mais ampla e mais compreensiva, que foi a teologia católica na Idade Média. Certo? Vamos mostrar aqui, aqui foi T. Gilson, aqui, ó, filósofo e historiador francês, nasceu em Paris em 1884, ensinou História da Filosofia Medieval na Sorborne, na grande faculdade de Paris e ocupou a Cátedra de Filosofia Medieval no Collège de France, foi eleito para a Academia Française em 46, faleceu em 78, já bem idoso, né, além deste livro escreveu O Espírito da Filosofia Medieval, publicado por esta editora, olha só, a editora é a Martins Fontes, hein? Vou mostrar aqui o índice. Só lembrando a você, meu nobre, meu querido, se você deseja fazer parte do nosso grupo de WhatsApp da Família Ponte, olha aqui a primeira edição, 95, está na segunda tiragem, se você deseja fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo nos links tem o Apoia-se, a partir de R$ 5,00 você vai se tornar o nosso apoiador, tá certo? E vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, mas você vai perceber que nós temos um valor, uma meta para ser alcançada lá na plataforma do Apoia-se e quando a gente bater, a gente está chegando lá, né? Quando a gente bater essa meta, né? Esta meta lá do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia, né? Livros como esse também, vamos falar sobre a filosofia na Idade Média, para os apoiadores mensalmente, tá certo? Mas enquanto isso, a gente coloca você lá no grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates, mas o grupo para divulgação de obras teológicas, promoções e afins, tá certo? Muito bem, ó, capítulo 1º, prefácio de introdução, capítulo 1º, os padres gregos e a filosofia, algumas obras vão traduzir, né? Pais, chamando de padres, né? Porque, para você que não sabe, pais em latim, padres, ok? Olha lá, os padres apologistas, o gnocismo do século II e seus adversários, a escola de Alexandria, dos capadócios a Teodoreto, de Dionísio a João do Amaceno, aí vem o capítulo 2, os padres latinos e a filosofia, dos apologistas a Santo Ambrósio, o platonismo latino do século IV, de Boécio a Gregório, o Grande, Igreja e Sociedade, a cultura patrística latina, capítulo 3, do desenvolvimento carolíngio ao século X, a transmissão da cultura latina, João Scott Erigina, de Érico de Auxerre a Herbert Aurillac, muitos filósofos aqui que, confesso a você, que nunca ouviu falar nome, interessante, capítulo 4, filosofia no século XI, dialéticos e teólogos, Rossellino e nominalismo, Anselmo de Cantuária, mais famoso, cristandade e sociedade, capítulo 5, a filosofia no século XII, a escola de Chartres, Pedro Abelardo e seus adversários, a mística especulativa, Alain de Lille, Nicolau de Amiens, universo do século XII, sacerdócio e realeza, balanço do século XII, perdão, capítulo 6, as filosofias orientais, a filosofia árabe, a filosofia judaica, capítulo 7, a influência greco-árabe no século XIII, a fundação das universidades, olha que interessante, a influência greco-árabe, a fundação das universidades, o exílio das belas letras, capítulo 8, a filosofia no século XIII, de Guilherme de Alverhan e Henrique de Gaan, de Alexandre de Halisay e Raimundo Luliu, de Roberto Grossetés e Jean Percahan, os mestres de Oxford, uma suma filosofia do século XIII, aí tem aqui, de Alberto Magno, de Trich de Freiberg, Alberto Magno, quem não sabe, foi o mentor de Tomás de Aquino, de Tomás de Aquino, é egídio romano, do peripatetismo ou averruísmo, sabedoria, sociedade, balanço do século XIII, aí vem aqui o capítulo 9, a filosofia no século XIV, de Don Scott e os realistas do século XIV, de Jacques de Metz e Guterrena, Guilherme de Alverhan, o movimento okramista, o averruísmo filosófico e político, o misticismo especulativo, Jean Gerson e o balanço do século XIV, último capítulo, capítulo 10, o retorno das belas letras e o balanço da Idade Média, o retorno das belas letras na Itália, o retorno das letras na França, é o balanço do pensamento medieval, show? Separei aqui um trecho, tem aqui o prefácio, separei um trecho aqui, quem que eu ia falar aqui, eu ia mostrar, claro, eu ia mostrar o trecho que ele fala sobre o boi mudo, sim, Tomás de Aquino, tá certo? Vou mostrar aqui para você, página 647, cara, muito bem, vamos mostrar aqui para você, é um livro difícil de abrir, enquanto segura o celular, mas vamos lá, de Tomás de Aquino, a egídio romana, comparada com a obra de Santo Tomás, a qual tornou possível, a de Alberto Magno é inferior do duplo ponto de vista da crítica das doutrinas e de sua sistematização, mas há que reconhecer, por outro lado, que a obra relativamente diferenciada do mestre comportava virtualidades bastante diversas, somente uma parte das quais podia encontrar na ala do discípulo o seu completo do desenvolvimento. O mestre sentira melhor o que há de fecundo para a ciência pura na prática do empirismo aristotélico. Em vez de se contentar com homenageá-lo, depois com situá-lo na base de um edifício metafísico e teológico, ele recolocar em ação o próprio instrumento criado para Aristóteles. Através dos livros, Alberto Magno retomara contato com a natureza. Ele sabia que, chegando a um particular, o silogismo perde seu valor e que apenas a experiência é probatória. Então, experimenta um sólum certificado em talibus. Em talibus, ainda hoje se vê que, apesar dos erros contidos em suas obras, ele era um excelente observador, capaz de obter nas ciências da natureza e os resultados incontestáveis. Mas o problema religioso devia concentrar em seu benefício o melhor da energia intelectual disponível na Idade Média. E é que ele vai dominar toda a doutrina de São Tomás de Aquino. São Tomás nasceu no castelo de Roca Seca, perto de Aquino, em fins de 1224, ou começo de 1225. Em 1230, torna-se obrato no mosteiro de Monte Cassino. Em 1239, Tomás volta por algum tempo para o seio de sua família. Encontramos-no, no entanto, desde o outono do mesmo ano, como estudante de artes da Universidade de Nápoles. É nessa mesma cidade que, aos 20 anos, toma o hábito dominicano. Tomás pôs-se, então, a caminho de Paris, com o mestre geral da ordem. João, o teutônico. Seus irmãos, despeitados com seu ingresso na religião, organizam um assalto perto de Aquapendente, sequestram-no e levam-no de volta à Roca Seca. Caramba! Tomás, 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 Tomás se recobra a liberdade no tom de 1245, que vai a Paris, onde estuda na Faculdade de Teologia, sob a direção de Alberto Magno. Em 1248, Tomás parte de Paris a fim de acompanhar seu mestre, encarregado de dirigir o novo Estudium Generale, estabelecido pela ordem em Colônia. Aí permanece até as férias do verão de 1252, data em que retorna a Paris a fim de preparar seu mestrado em Teologia. Tomás obtém a licença em Teologia em 1256, começa seu ensino a fim de conquistar o mestrado e prossegue-o durante três anos. De setembro de 1256 a junho de 1259. Admitido entre os mestres após os acontecimentos de que falamos, nos referirmos a São Boaventura, volta à Itália e ensina sucessivamente a Nani, o Vireto, Roma, o Viterbo, em vários lugares. Nesse ano, Tomás deixa a Itália para voltar a Paris, onde chega em 1269. Parte novamente de Paris em 1272, ensina em Nápoles em 1273 e parte em janeiro de 1274. Convocado pessoalmente por Gregório X para o Segundo Conselho Geral de Lyon. A única questão difícil é abrir o livro. Esses livros são as que fizeram de maneira bem econômica e quando usam papel. Aí é dificuldade de abrir. Aduentando-se a caminho em Fossa Nova, onde morre em 7 de março de 1274. Ou seja, ele não chega nem a este concílio. Morre jovem, 49 anos. Aí você pode ler mais detalhes aí. Para o vídeo. Para ler mais detalhes. Está certo? Sobre Tomás de Aquino. Aí vai falar aqui sobre a Suma Teológica. Suma Teológica. Aqui a Magnus Opus de Tomás de Aquino. Já me perguntaram qual o teólogo que eu considero o maior teólogo de todos os tempos. Primeiro lugar, Tomás de Aquino. Segundo lugar, Agostinho. Não é nem Calvino, nem Armínio. Não, pessoal. Esses caras aqui, se você analisar, Armínio e Calvino dependeram desses caras para escrever teologia. Então é isso, pessoal. Já deu para ter uma noçãozinha. Mais um review aí. Mais uma obra. Mais uma dica do Ponte Teológico. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira rica e abundante. Deixe o seu like aí. Está certo? Deixe o seu like. Compartilhe. Se torna nosso apoiador. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima. Em relação ao seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau.